Eu fico muito feliz por ter sido apontado pela revista Veja como o melhor deputado federal do Rio. Fico feliz pelo reconhecimento a um trabalho feito com seriedade. Por exemplo, o projeto de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado para os políticos e autoridades de todos os poderes. A certeza de ter honrado os votos que recebi é que me faz ir em frente e com o seu apoio fazer um trabalho cada vez melhor. Por isso, conto com o seu voto. O que é o seu voto?